Tal como saúda os trabalhadores portugueses e apela à multiplicação e intensificação das lutas e, particularmente, para a forte mobilização para a manifestação nacional de 11 de fevereiro decidida pela CGTP que culminará no terreiro de passo, esta, camaradas, é uma tarefa nossa, uma tarefa dos comunistas, não basta estar lá, é mais importante mobilizar para estar lá os trabalhadores, mas não só, mas particularmente os trabalhadores para que aquele terreiro do passo se transforme no terreiro da luta contra a exploração. Os trabalhadores serão o motor desta manifestação do dia 11, mas, tendo em conta esta ofensiva, nós devemos fazer um apelo aos reformados e pensionistas que estão a ser também ofendidos e vitimados com esta política. Dirigimos-nos às novas gerações precários, sem emprego, com dificuldades de construção do seu próprio futuro. Dirigimos-nos, devemos dirigir-nos também, aos pequenos e médios comerciantes, industriais, àqueles que, aos agricultores também, que são vítimas desta política. A todos os democratas e patriotas que estão preocupados com o futuro do seu país. Então, camaradas, deste terreiro da luta contra a exploração, podemos fazer no dia 11 de fevereiro, um terreiro do povo contra as injustiças, pela liberdade, pela democracia, por uma outra política no plano nacional.